Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Nilton Campos e nesse vídeo você vai assistir uma análise psicológica do Cloud Strike e também uma gameplay de Final Fantasy. Então se você quer ter um momento de aprendizado e diversão em seu dia, fica aqui comigo. Minha análise psicológica foi construída através dos comportamentos e da história do Cloud dentro do jogo. Então nesse vídeo vai ter spoiler. E antes da gente começar, eu vou pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal porque aqui você encontra mais análises psicológicas de animes, games e séries e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental. Beleza? O ponto que me chamou mais atenção na psicologia do Cloud foi alguns episódios de dissociação que ele teve durante o jogo. Dissociação na psicologia é uma alteração na consciência que resulta em um distanciamento da realidade. Quando uma pessoa dissocia, ela sofre uma falha no funcionamento da memória, da percepção, da identidade e das emoções. Dissociação é um fenômeno normal. Todos nós passamos por ela em algum momento da vida. Provavelmente você já teve a sensação que a sua mente estava em outro lugar, não é verdade? Então, esse é um exemplo clássico de dissociação. Só que existem pessoas que desenvolvem transtornos dissociativos, onde essa dissociação acaba fazendo parte da vida delas. Segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, existem três tipos de transtornos dissociativos. Que seria a amnésia dissociativa, o transtorno dissociativo de identidade e o transtorno de despersonalização. Um paciente com esses transtornos se distancia da realidade frequentemente e não consegue se lembrar de acontecimentos importantes, o que traz graves prejuízos em sua vida. Podemos dizer então que o Cloud se encaixaria nesse quadro. Ele apresenta alguns sintomas que podem indicar a amnésia dissociativa e o transtorno dissociativo de identidade. A amnésia dissociativa é caracterizada pela perda de memória a respeito de si mesmo, como acontecimentos importantes e detalhes sobre sua própria personalidade. O Cloud apresenta esses sintomas. Por bastante tempo, ele tinha somente alguns fragmentos da memória da sua vida, se apoiando mais nas memórias do que ele viveu com seu amigo Zeck Ferrer. Agora, no transtorno dissociativo de identidade, a pessoa se comporta como se fosse duas ou mais pessoas diferentes. Cada uma dessas identidades apresentam pensamentos, memórias e comportamentos diferentes, fazendo com que exista uma desconexão com a sua verdadeira identidade. O Cloud adotou por bastante tempo uma personalidade insensível, arrogante e orgulhosa, pensando somente no seu próprio bem-estar. Ele acreditava ser um ex-soldado da Shinra de primeira classe, algo que ele nunca foi em sua vida. Ele era, na verdade, um soldado da infantaria. Essa identidade foi baseada nas memórias do seu melhor amigo Zeck Ferrer, que acabou falecendo no incidente de Nibelheim. Além disso, Cloud passou grande parte do tempo acreditando ser um clone de Sephiroth, que o manipulava em diversas situações. Então, fica claro que o personagem possui diversos conflitos de identidade, podendo indicar o TDI. Se você quiser entender melhor sobre esse transtorno, eu te sugiro assistir um outro vídeo aqui do canal. Lá eu te explico melhor sobre as causas, sintomas e tratamento para esse transtorno. Eu deixei o vídeo separado nos cards aí em cima. Mas, enfim, esses transtornos dissociativos do Cloud se desenvolveram por conta de alguns fatores, como a história conturbada do personagem e também de algumas situações traumáticas que aconteceram em sua vida. Primeiramente, destaco a infância de Cloud. Ele era uma criança com baixa autoestima, era muito tímido e se via como fraco e medroso. Por causa disso, ele não tinha muitos amigos e ficava mais isolado nos ambientes. Não temos muitos detalhes sobre sua criação familiar, mas sabemos que seu pai faleceu quando ele ainda era jovem. Então, ele teve pouca presença paterna em sua vida. Já na fase da adolescência, Cloud sentiu uma certa esperança de superar suas limitações e se tornar alguém respeitado. Ele conheceu a corporação Soldier, que produzia soldados fortes e poderosos, através de experimentos genéticos. Um desses soldados era o Sephiroth, que conquistou a admiração de Cloud, se tornando seu grande ídolo. Por causa disso, o personagem partiu para Midgar para se tornar um Soldier de primeira classe. Só que, infelizmente, nunca conseguiu realizar esse sonho. Essa situação de frustração acabou reforçando ainda mais a baixa autoestima de Cloud, o que deixou ele ainda mais fragilizado. Só que as tragédias na vida do personagem não pararam por aí. Depois de um tempo, ele passou por uma situação traumática que destruiu de vez a sua saúde mental. Ele perdeu seu melhor amigo, Zach Fer, nas mãos de Sephiroth, em uma missão onde os dois tentavam salvar a cidade de Nibelheim. Zach acabou morrendo ao tentar salvar o Cloud, deixando todo o seu legado para ele. Além disso, o Cloud foi capturado pelo Dr. Rojo, que o submeteu a um experimento genético bem agressivo. Nesse experimento, o personagem foi exposto a grandes doses de radiação Mako e saiu com bastante poderes e força física. Só que teve um grande efeito colateral. Devido à radiação Mako e a mente já fragilizada de Cloud, sua saúde mental foi completamente destruída. Eu acredito que foi nesse momento que ele desenvolveu os transtornos dissociativos que eu citei anteriormente. Como a gente pode ver, o personagem passou por diversos fatores que podem desenvolver transtornos mentais em uma pessoa. O Cloud teve uma infância bem difícil, sem ter uma figura paterna, o que dificultou a formação da sua personalidade. Provavelmente ele procurou essa referência no Sephiroth e no Zach, o que não foi nada saudável. Além disso, o fato dele ter uma baixa autoestima pode tê-lo feito assumir uma identidade que considerava ser melhor que a sua. E por fim, as lesões cerebrais causadas pela radiação Mako pode ter alterado o funcionamento mental do personagem, afetando as áreas responsáveis pela memória, identidade e emoções. A sorte do Cloud é que algumas situações o ajudaram a tratar esses distúrbios psicológicos. O personagem teve alguns relacionamentos interpessoais que serviram como um apoio emocional para ele. Seu relacionamento com a Tifa, por exemplo, foi importante porque ela o ajudou a relembrar de quem ele era e assim recuperar sua verdadeira identidade. Outra pessoa que o ajudou foi a Erich, que fez o Cloud desenvolver o sentimento de amor, carinho e empatia por uma pessoa. Além disso, sua participação no grupo Avalanche o ajudou a se tornar um líder forte e confiante, assumindo ali o controle da sua verdadeira personalidade. O verdadeiro Cloud é um rapaz compreensivo, preocupado com o bem-estar dos outros e disposto a ajudar. O Cloud passou por um processo de crescimento e autoaceitação, superando seus traumas e conflitos do passado. De um mercenário arrogante, ele passou para um herói admirado. Seu sucesso foi muito difícil de ser alcançado, mas no fim das contas, ele conseguiu se tornar uma pessoa forte, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Quando nós fomos filhos, todo mundo queria ser um soldado, certo? O que é que, na hora que eu finalmente consegui, eles não precisavam de heróis mais. Não era nada como o que nós bebemos, era apenas... trabalhando para o Shimmer, apenas... Realmente, o apoio dos amigos e da família é muito importante para o tratamento de qualquer transtorno mental, mas às vezes não é o suficiente. Se você percebe que possui algum problema psicológico, procure ajuda profissional. Através do tratamento, você consegue lidar melhor com seus problemas e tem uma melhor qualidade de vida. O tratamento para o transtorno dissociativo, por exemplo, é feito com psicólogo e psiquiatra. O psiquiatra passa alguns medicamentos para controlar os sintomas e o psicólogo trata a parte emocional, comportamental e os pensamentos do paciente. Eu faço esse tipo de atendimento, então se você quiser fazer terapia comigo, é só me chamar no WhatsApp. O número está aí na descrição. Agora, para finalizar, eu queria saber de você. O que você achou da história do Cloudstripe? Conta a sua opinião aqui para mim nos comentários, beleza? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeos novos, entre shorts e vídeos longos. Então, vai acompanhando aí as novidades, fechou? Então, até o próximo vídeo e um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.